Ha! O que você vai fazer? Aí, ó, quem chegou? Grande gatão. Quem é o filho mais gostoso da mamãe? Cadê o filho mais louco desse gostosinho? Mamãe, mamãe, agora eu sou um homem que anda pelo caminho certo, porra. Só cuidado com a voz do GPS, que a vida lá te manda no mais velho e rado, hein? É, eu vou abrir esse negócio aí contra essa quantidade toda de tijeres. O que é isso? O que é, gente? Você está maluca de falar de nossa vida na frente desses putos? Eu, hein, mãe? Não ia falar nada demais só eu perguntar por causa dessa quantidade toda de tijeres. Eita! Porra, Brite, você sabe que a gente não pode falar das coisas aqui. A gente tem que estar com o imbigo tampado. A gente pode ir pra dentro? Podemos, então vamos. Essa aqui eu abro, mamãe. Vem comer uma sardinha aí contigo. Não quero ninguém se metendo na minha vida, tá bom? Abre a porta pra eu voltar. Ah, mas pra porra, a mulher é nojenta. Tô tomando um entojo da cara da Geralda. Ai, mãe, você também é uma confusão por tudo. Seriamente, ela tem que beber água, viu? Porque o rim dela secou com a rabata. Para com isso! Opa, bro, machuara aí. Cate com isso tudo aí. Sabe o que é isso aqui? Eu não sei o que é. Eu vou contar. Ué, você não reparou ainda? Ah, tijolos. Olha, esse é o tijolo que eu tô fabricando com um amigo meu. Antigo aí. Fiz papo aí de sela, de xadrez, mas gente boa, Miltão. E a gente tá fabricando esses tijolos aí. Eu tô trabalhando no delivery, né? Tudo no sigilo, tudo no esquema. Filho, sabe que eu fiquei pensando que a Miltão... Nossa, eu tenho um tesão em homem que faz tijolo, viu? Eu fico pensando que se de um bar ele faz um lugar cheio de buraco, imagina o que ele não faz com um buraco já pronto. É isso, mãe! Ó, mas isso aí, isso aí é de qualidade, pô. Tô falando e nem parece que foi fabricado em casa. Não parece? Aliás, querido, vem cá, quero falar contigo. Vai ser rápido e genético. Eu já entendi que tem putaria desses tijolos, tá? Que ninguém idiota. Então assim, eu quero, por favor, uma... Dinheiro, né? Tá usando minha casa? Não vale nada também, não é graça. É bom que eu caio em qualquer orçamento. Tá bom, então fechou, então fechou. A senhora entra com espaço e o Miltão rebenta com o tijolo dentro. É isso aí. Que isso? Que que você está com a falta de respeito? Isso são modos de você falar com a sua mãe? A mulher que estava numa mesa de parto e teve que ter uma dilatação proeminente. E você tá rindo, puto safado. Desculpa. A minha fuva se arrebentou. Brite, pega o tijolo pra mamãe. É o quê, mãe? Vamos levar tijolos lá pra cima. Mãe, eu não vou poder não, querida. Não vou poder, que acho que eu já vou orar fazer meu exercício. Porque quando o Wilson chegar é do interior, querida, ele vai encontrar uma nova mulher. E de que adianta você vai ter a mesma cara? Espere, verás. Ok. Eu vou orar cuidar do meu corpão da porra, querida. Dá licença. Faz o que você quiser. Vamos lá. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, porque a Brite, ela tá louca, ela ri de tudo, meu palhaço. Ai. Porra, fiz um tratinho, tu viu o tratinho? Fala aí. Fala aí, aí, aí. Belezão? Mãe, a moça deu iogurte. Fala, faleçada. Chegou. Eu já te vi, já hoje. Cadê a coroa? Quero botar uma novidade pra ela. Ela tá lá dentro, tá dando umas paradas aí que tá me ajudando com os negócios. E ó, a Marraia não é caô não, hein? Dessa vez, ó, é coisa séria. Eles estão trabalhando na casa do ramo da construção. Exatamente, construção. Estamos trabalhando em construção mesmo. Aqui, ó. Essa almofada eu joguei fora, teu pai se urinou nela. Ai, que nojo de novo. A construção que estamos fazendo é uma construção de coisas de natureza. Se crer as coisas, estamos fazendo ninho pra pássaros, que de rola eu entendo, rolinha. Ai, que coisa mais linda, mãe. Deixa eu te ajudar. Não, porque eles vão achar que é predador, os pássaros. Querida, não sei, mas eu não tô conseguindo engolir essa história, não. Claro, você não é de engolir história, você engole outras coisas. É verdade. Querida, me respeita. Respeita que eu sou comprometido. Eu tô falando isso porque tudo que envolve Pablo, desculpa, mano, mas tudo que envolve Pablo tem sujeira no meio, né, mãe? Como você é uma bicha invejosa. Você não pode ver ninguém feliz que você sente inveja. Que sentimento pequeno. A quem você puxou... Você? Olha só, Pablo... Adorei. É esquisito pra caramba. Pablo tá aí... Tá felizão, né? Claro, mano. Tá felizão, né, palhaça? Marraia... É, e sempre que esse maluco tá desse jeito, tem problema na história, hein? Pablo ganhou dinheiro. É ruim, hein? Ô, Pokémon, olha aqui, quero falar um negócio contigo. Eu quero saber o que é esse uniforme patético, hein, Marraia? Nossa, um crime, não. Ih, não é patético nada, brother. Aí. Que que é isso? É assim. Bonitão. Pra que que é isso, filha? Ó, eu estou vestida assim que estou trabalhando de assistente do fiscal de obra do funicular. Estou pleiteando uma vaga para ser efetivada. Gostou? Tô muito emocionada, cara, porque eu nunca imaginei que eu fosse ter uma filha, sabe, que pudesse ter um décimo terceiro... Se a gente der um abraço coletivo agora do nada. Não precisa não. Abraço coletivo! Parabéns! Parabéns! Ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Eiê. Que vibe, gente? É isso. Quem é que está vibrantando? Essa família... Que abração legal, mamãe! Não é. Tem que atender aqui. Célua, meu celular está vibrando aqui. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ô, respeita, a Marra está no telefone, gente. Vai lá, vai lá. E alá, brother. Que que houve? Meu chefe aqui dizendo que tá dando problema lá na obra da linha 2 do funicular. É um problemão lá que eu tenho que ir lá resolver, é um problema. Ele não falou o que que é? É segredo, só no próximo. Bom trabalho, Marra! Valeu, valeu, eu tenho que ir lá resolver. Valeu, Marra! Caramba, cara... Que carinha é essa, Marraia? Tá dando problema lá na linha 2, na obra do funicular, vou ter que ir lá resolver, ver o que que tá rolando. Ih, menina, tá pelo jeito, a coisa tá feia, né? Quem é que vai apagar esse fogo? Eu, né? Eu! Eu deveria ter apostado o meu salário de que ia dar merda essa obra da prefeitura. E desde quando você tem salário? Tem um salário mínimo, quer ver aqui a linguinha dele? Não! Mas gente, deve ser um problema na fundação, deve ser. Faltou o A aí, a fundação da tua cara é nessa janela. Quer ver? Gente... Mas vamos de ver lá na TV. O que? O menino tá dando um problema lá na obra do funicular. Diz que tá um buraco tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Querida, quem é cheio de água, os mureques tão tudo lá, ó, pegando jacaré. Eu vou lá na prefeitura. Eu vou entender isso tintim por tintim porque eu vou meter a boca. Opa, mãe, vai meter a boca na prefeitura desde que eu vou no teu lugar e eu meto a boca... Querido, é hora pra esse tipo de piada de sentido duplo? É hora pra ter essa putaria engajada no meio desse assunto? Desculpa! Estamos falando de um assunto sério. É a situação do Brasil, do nosso país. É verdade, mãe, eu queria te ajudar. Desculpa, mas aprendi contigo, filho de peixe sereiana sou, querida. Mas, querido, nosso país não está pra brincadeira, Michael. Não, mãe, tá bom. Estamos vivendo uma situação delicada. Senta ali, por favor, que eu vou te contar como tudo aconteceu. Eu e teu pai. Todo mundo vai ter que sentar. Todo mundo vai ter que sentar. Ah, vai contar a história do meu pai de novo. Vou contar dezembro de 87. Nossa. Tá bom? Estavas no final de ano da Grobo, na hora da distribuição do Peru. Eu trabalhei na rede Grobo, prim, prim. Eu fui faxineira. Eu estava saindo no momento, chegaram, estava distribuindo. Ah, o seu peru. Só tinha um peru. Eu saí no tapa com teu pai e acabei pegando o peru dele ao invés do peru da Grobo. Tu nasceu. Basicamente, foi isso. Querida, obrigada. Podia, agora? Revelou o meu contato. Agora encaixou tudo. Obrigada por essa asneira, tá? Obrigada mesmo. Querida, tá bom. Agora vamos falar de assunto sério, mãe? Vamos falar de assunto sério. Como é que estará as obras lá do teu negócio da construção, da reserva ecológica? Desde quando vocês são ecológicos? Vocês nem lixo, vocês reciclam. Engraçado, mas você reciclou meu marido, né? Que o Moacir já tava a broxa, tu foi usar ele pra ver se funcionava e não funcionou. Né? Muita velha. Ah, não. Ela quer ouvir. Grata, grata. Ai, meu Deus do céu. Alô, alô, mamãe? Oi, filho. A atenção do lado. Que? Eu não entendi. Ai, você não vai acondendo nada. O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer o delivery escondido. Ah, tranquilo. Vai lá, vai com Deus, filho. Tchau, mamãe. Tchau, Galinha. Tá bom. Valeu. Vai com Deus, viu? Trabalhando honesto. Peraí, peraí. Meu chefe, meu chefe. Silêncio, silêncio. O que? Telefone. Alô? Oi, seu Alceu. Tu vens, tu vens? Eu já escuto os teus sinais? Não brinquei isso, Alceu. Brincadeira, tava aqui. Brinca com o cérebro. Não, eu tava brincando. Oi? Tão roubando os tijolos da obra? Ih, gente. É Brasil, né? Pode deixar que eu vou averiguar isso. Deixa comigo que eu tô indo aí. Que que eu vou ver? Vou ter que ir. Vou lá pra ver se eu consigo ser efetivada. Vou chegar lá, vou ver quem é que tá pegando essas paradas aí. Claro, Marra. Faz seu trabalho, vai lá. Faça o meu trabalho, brother. Vai lá. Tô animadona aqui, ó. Caraca, aqui. Caralho. Vai, tô me fome. Vou na calça. Na minha casa todo mundo é tamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é tamba. Dona Graça. Pissa boa pra senhora, hein? Tua parte nos lucros. Meu Deus. Meu Deus, Pablo. Nem quando eu joguei no bicho eu ganhei tanto. Entendeu? Você merece. Meu Deus, eu vou poder fazer os... Nossa, tinha um menininho novinho que eu queria ficar. Ele não queria me dar confiança. Eu vou pagar 250 reais pra ele. Sua mãe? Qual o problema, porra? Qual o problema? Vou investir no que me dá prazer, porra. Oi, gente. Oi, Geraldo aí, ó. Oi, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não te dei confesso pra tu entrar na porra da minha casa, só puta velha. Velha não, tá? Tá. Velha não, tá. Ok, fale, querida. Tá bom, olha só. É que eu soube que vocês estão vendendo tijolos aqui, né? E... Fiquei interessada, porque eu tô querendo fazer um puxadinho. Olha aqui, na verdade você tá completamente equivocada. Um, porque o quê? Porque? Que não é posto de informação, hein? Obrigada, filho. É dois, porque o quê? O dois é muito simples, a gente não faz obra. Alguma coisa me diz, é que no âmago do meu ser que vocês estão aprontando. Ela tá me irritando. Calma aí, mamãe. Ué, tô falando. Ela tá começando a me irritar, ué. Mamãe. Cheguei. Cheguei. Agora já era, Geralda. Eu que não vou me meter. Agora eu cheguei. Olha só, olha só. Nosso trabalho é honesto, tá? Nosso trabalho é digno, Geralda. Ah, sim. Digno de investigação, né? Você quer dizer... Ah, querendo. Você tá querendo arrumar um tumulto comigo, Geralda. Porque você faz as coisas... Olha aqui, querida. A gente tá tentando fazer uma coisa que é da natureza. É uma coisa ecológica. Ecológica. E aí vem você de hating. Você é uma hate. Hate. Por isso, Geralda, você está... Cancelada. Por que que ela tá cancelada? Presta atenção. Tá rolando a maior manifestação lá fora, que acho que o povo tá revoltado. Que as obras do Funicura era parou. E aí eles estão lá brigando. O maior quebra quebra é motumulto. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu vou sair pelos fundos, mano. Sai pelos fundos. Não para a obra, não. É ruim pro cidadão. Não para a obra, não. É ruim pro cidadão. Não para a obra, não. É ruim pro cidadão. Não para a obra, não. É ruim pro cidadão. É ruim pro cidadão. Acabou a palhaçada? Acabou cansar a gargantinha agora? Já cansaram a gargantinha? Nossa, é muito ruim pro cidadão. Eu tô cagando pro cidadão. Deixa eu falar com essa palhaçada. Deixa eu resolver essa situação. Não vai resolver, Brito? Vamos! Na moral, mãe, baixa tua bolinha. Tô roubando todo o material de lá. A gente precisa descobrir. O meu chefe é o fiscal da obra. Tem aqui, ó. Aliado com o degrau aí pra não tropeçar. Olha aqui, gente. Tá aqui, ó. Esse é o fiscal do funicular. Boa tarde, população. Nossas sinceras desculpas pelo transtorno. Vacilão de merda. Nós tivemos um grande problema. O material da obra foi roubado. Ah, não. Tem que meter o pau nos caras safados que fizeram isso. roubado. Esse é gatilho pra mim, Brito. Felizmente, o elemento foi encontrado pulando o muro da vizinha. Não, ó. Peraí, peraí. Quem é humilhante? Quem será? Pô, Pabllo, calma. Eu não acredito, irmão. Pelo amor de Deus, eu tava pulando... Tem que fazer crossfit agora pra entrar nessa vida bandida, pô? Pabllo. Tô ralado, tô ralado. Aqui. Pabllo, vou falar um negócio pra você, que é um conselho de mãe. É... Eu acho muito errado o caminho que você tá trilhando pra tua vida. E tem escolhas que não têm voltas. Ele prometeu cooperar nas investigações e entregar o restante da quadrilha. Eu vou. É, eu sou lá em casa, mas eu fui obrigada. Eu tava vendo vai que cola. Ele falou, tu vai fazer, tu vai fazer. Ô, seu fiscal. Me libera aí, meu irmão, por favor. Sua pena vai ser prestar serviço comunitário? Ah, pensei que fosse... Mas eu já... Será que eu não posso fazer no lugar dele? Porque eu presto serviço comunitário pra essa comunidade... Eu vejo um homem necessitado, eu vou lá presto serviço. Então não tem necessidade, ele já tá com créditos. Você tá vendo, Marra, o que o seu irmão fez? Meu irmão não. Vocês são irmãos? Então o trabalho será feito em família e você tá bem metida. Eu não tenho nada com isso, não. Me leva preso, me leva preso, me leva preso. Ah, Marra, sem violência. Sem violência. Para. Calma aí, dá licença. Eu vou tomar a frente aqui, seu fiscal, que até agora eu não falei nada. Eu vou ter que usar do recurso da sensualidade. Eu não sei se você sabe, eu sou Maicon Marrone, sou proprietário aqui de Chubacas Coifé. Sou também garoto propaganda. Te proponho uma permuta, tá? É assim, você vai lá dar um tapa no visual. Se quiser dar uns tapinhas também, ou dá um tapinha, eu coloco uma música. Você decide daí. O que você acha? Tá decidido. Que bom, vamos lá. Vocês vão reciclar esse lixão, senão a família é toda pra cadeia. O que é isso? Traz o elemento, bora! Valeu! 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 Vai jogar fora no lixo! Vai jogar fora no lixo! Vai jogar fora no lixo! Vai todos os filhos trabalhar. Reciclar... Ah, mãe! Tem graça, né, bonita? Até quando eu não faço nada, eu me ferro. E eu que tava empregada, brother? Agora eu tô aqui catando lixo. Sou o quê? Marraia do bairro, né, brother? Culpa... Ó, abaca! Culpa... Tá vendo, mãe? Culpa nem é nada. Culpa da vizinha que tem um muro alto demais. Dona Graça. Oi, Fred. Tudo bom? Tentei emprego pro Moreira, pro Moacir e dois maridos ali no funicular, mas não consegui, né? Porque a alavanca dele só tá sempre em ponto morto ou na descida constante. Ô, dona Graça, desculpa, ia ser meio abusado? Não, você pode ser abusado, lambuzado, me lambuzache, assado, tá? É que eu tô meio duro, sabe? Não aceito você meio duro, eu quero você duro, pedra bruta, rijo, consistente. É, o que eu queria ver com a senhora se dava pra... Não, vamos ver, você quer ver? Vamos ver ali dentro do beco, ó, que eu te mostro minha taturona. É, mas o beco tá escuro, né? A gente vê no tato? Então, eu queria ver com a senhora, eu tava precisando de dinheiro, dona Graça. Não, precisando de dinheiro, todo mundo tá, né, Fred? Gracinha! Meu amor! Meu amor, Gracinha! Ah, tu chegou o encosto, o que é que tu quer, porra? Nada, nada, eu só tava com saudade. Mas eu também tô com saudade. Verdade, Gracinha? Do tempo que eu era solteiro, que não tinha você na minha vida. Ah, pra porra, Moacir, velho bobo. Ah, Gracinha, não fala assim comigo, não, Gracinha. Toda vez que eu te vejo, meu coração, ele dispara. Dispara de beber? Porque se você na tua idade, com teu coração disparado, vai dar merda, hein? Olha lá, Moacir. Olha, Gracinha, eu sou bebo quando eu estou pra baixo. Por isso que tu não para, que tu vive pra baixo. Fala nisso, fala nisso. Flávio! Opa! Desce aquela purinha aí pra mim. Moacir, não vai ter purinha não, cara. Pelo menos não até você resolver a pendura. Posso me pendurar na tua pendura, a gente faz um cifó. Aí tu vai ver aqui. Vem cá, vem. Você pode ser o rei da minha floresta, vem. Vem cá. Gracinha, o que é isso, Gracinha? Eu vi você de patinho, de confrável. Entendeu? Eu não quero ver você dando confiança pra ele, não. Entendeu bem? Ah, por favor, Moacir. Tanta coisa pra eu dar pra um homem desse, eu vou dar confiança. Gracinha, olha o respeito. E respeito é bom e eu gosto. Ah, é? Quer respeito? Então tu toma aqui o respeito. Tá, para com isso. Ah, todo mundo já vê essa porra. Qual o problema de mostrar, porra? As coisas se renovam, Moacir. As coisas ficam inteiras, ficam em pé. Coisa que tu não fica, renovado. Pode renovar, é estranho porque vem um historista procurando um rosto, uma pousada. E tu acha que vai ter pousada aqui no morro? Tem sim. Tem uma pousadona aí dentro da tua calça. Pousada, deitadona. Ah, por favor. E outra coisa. Vou falar, gente. Vou falar logo. Por desencargo de consciência, tá? Eu estou fazendo uma pousada porque eu vou fazer o Chewbacca's Hostel aqui nessa minha casa. Chewbacca's Hostel, sim, senhor. Querida! Vem cá, tuvarás. Tu tem tudinho que tuvaró, hein? Oi, pai. Oi, frábio. Oi, minha filha linda. Será que eu não sou garanto propaganda dessa tua pousada? Aí eu não sei se eu vou abrir uma pousada ou se eu vou abrir uma falência, né? Tá bom? Eu não quero você dar na minha casa. Vou fazer o quê, dar na minha casa? Uma boquinha. Ah, é? Minha Chewbacca também tem uma boquinha, faz uma linguinha. Você quer ver? Credo. Baixo nível. Por respeito, por favor. Por respeito. Já te mostrou? Quer ver de novo, porra? Por favor. Porra, macia. A comunidade inteira já viu essa boquinha, porra. Já fiz mesmo. O que é, Vanessa? Tu não sabe que eu sou uma piranhona? Com licença, família. Ah, ele aí. Bom, gente, eu estou filmando aqui a casa da minha sogrinha, Dona Graça. E ela, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ó, ela é considerada a mulher com os peitos mais rastando no chão do Brasil e da comunidade, né, sobrinha? É. Esse aqui é Mike Marrone Jackson, minha cunhadinha. Rale, rale, rale. Dá um tchau aqui. Essa aqui é mais popular, que é nota de dois reais. Já passou na mão de todo mundo. É verdade. Poxa, vou continuar filmando a cara. Agora eu vou dar um croze na cara da minha esposa, a gata desse Brasil. Ricardo Rich. Só não dá zoom, tá? Porque vai que que lá. Sabe teu nome disso, querida? Inveja, Cartica, que tu não tem um homem que te filma. Ela não sabe. Querida, vários homens já viram filmado. Querida, eu já fui uma estrela do cinema erótico. Ah, tá bom. O quê? Eu já fiz pornô, já fiz vários filmes proibidos. Sim, deve estar proibido até hoje nesse filme, graças a Deus. Nossa, chega a arder meu olho só de imaginar ver uma cena dessa. O meu olho também, chega a arder. Só de imaginar vocês aqui dentro de uma casa que não os pertence mais, como diria a Fabiana Carla. Nossa senhora, Sogrinha. Então, desculpa. Eu só vim aqui pra fazer o teste dessa filmadora que eu tô vendendo. Bora, Rich. Amor, deixa eu ver a câmera. Cuidado com a bicha. Oi? Não, não tô falando com você não, né, Mike? Eu tô falando aqui é dessa filmadora que eu tô vendendo. Ah, exclusivo, queria falar pra vocês que a partir de hoje eu sou representante comercial das filmadoras Trek Pink. Esse treco não deve nem funcionar, né? Provavelmente, deixa eu ver, ó, dá pra ver que o produto é de qualidade vagabunda. Qualidade vagabunda? Que eles já viam uns homens com uma qualidade vagabunda que, nossa, opa. Ô, Michael, você quer ver a qualidade vagabunda? Você quer ver? Quer ver a qualidade vagabunda? Que isso? Eu não quero. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Não, não. Nossa, esses meninos do cérebro. Agora começou pra atirar. É, eu quero uma estrela. Vou esperar. Ah, não tem nada, mãe. Não, eu tenho curiosidade. Eu ia falar pra você que eu tinha vontade de ver o pênis dele. Miséria. Ah, Brick, eu respeito a você. Eu não vou fazer isso. Tá. Ah, por favor. Mãe, eu acho que não precisa isso, né, amor? Ah, filma aí, por favor. Estou inaugurando... Depois divulga nas redes. Estou inaugurando Chewbacca e Hostel. Você quer que eu anote alguma coisa? Eu ia te pedir agora, querido. Tá. Você não tem paciência, Brick. Eu quero que eu vou no Hotel Família. Mentira, né? Não gostei. É... E vai ter Mamão Papai. No café era amanhã, até era Mamão Papai. Ah, nossa. Tá anotado? Vai ter um brunch. Brunch? Brunch. Querido, é loncho da tarde. Mas... Porra, gente! Vamos frear direito, porra! Quase que eu caí, porra! Não sabe se é um transporte público? Porra, cansaram de... Estar lá. Afretei lá em cima. Comecei lá embaixo. Afretei ali, meus vizinhos. Nossa, cansada, viu, Frazo? Nossa! Eu tiro! Ai, cacete! Eu tiro! Abaixa! 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 Pera aí, Dona Graça! Abaixa! Pera aí, Dona Graça! Pera aí, Dona Graça! Ih, passou. Tiro já. Eu, hein? Ai, não. Estava me protegendo. Muito perigoso. Tem sogrinha, beleza? Com licença. Não. Esse daqui, na verdade, é... Seu Barba, ele é o segurança aqui da casa, né? Ah! Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado que ele espanta até a assombração. É! Minha sogra é engraçada, né? Bastante. O moço, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Eu sou representante da Track F. E aí, eu vi aqui... O senhor não quer comprar essa câmera, não? Né, Brit? Tô vendendo aqui, ó. Fica, o senhor não quer comprar, não? Rapaz, a minha câmera, ela tá com problema de bateria. De repente, a sua pode resolver. Deixa eu testar ela, né? Pode testar. Quer ver? É boa mesmo, ó. É boa. Ó, vou mandar pro senhor. Ó, essa câmera é ótima. Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor. Ainda tem um montão... Ai! É de pedido ainda. As pessoas estão pedindo muito. Tem um montão de pedido. Não, não, não. A imagem é ótima. Eu vou ficar com ela. Você vai ficar? Nossa senhora dos boletos pagos. Obrigado, Jesus. É a primeira que eu vi. Quanto é? É R$299,99. 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 Vai pagar dinheiro? Vai pagar dinheiro. Toma R$300,00. E não precisa troco. Vamos ficar. Ele deixou nós ficar com troco. Vambora, comprei um açaí. Vamos, Brit. Vai. Olha aqui. Estou rindo porque tá muito curioso, né? Você vai sair daqui, tá bom? O quê, mãe? Vai sair daqui. Vai sair. Caraca, eu vou pedir pra bater com morango. Tá. Vou botar aquela nota. Estou aí, Brit. Vamos sair. Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado. Toma, toma, vá por vá. Aqui na comunidade, a gente tem muitos pontos turísticos. O próprio bar do Canário é um casquequireiro. Ele é um bar de cinco estrelas. Cinco estrelas? É que as cinco pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela. Não tem nada disso, não. Você quer alguma coisa? Pode pedir. Não, não, não. Eu já comi. Obrigado. Tá. Desculpa. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Algum tipo de entrevista pro Grobo Rural? Ai, mãe. E aí? Hein? Você tá pronto pra botar o microfone na minha lapela? Não, não. Eu só tô fazendo um levantamento. Eu sei da vida de toda essa região aqui da comunidade. Não da ala ali da Alzira. Eu não domino mais esta. Eu sei da vida de Esprávio. Sim. Ele tem 18 centímetros. Ah, eu sei também deste casal aqui. Vamos lá pra dentro. Eu te conto um pouco mais. Eu te conto de uma maneira mais explícita. Vamos lá pra dentro. Vem. Pode vir. Vem. Ah, então, viu? Arnaldo, eu queria poder estar contigo. Eu queria poder exercitar. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu corpo. Eu quero o seu pé. Graça. Eu ouvi. Eu ouvi. Que brincadeira é essa, graça? É, fica esconde. Porque eu sempre procuro. Tá sempre escondida. Ah, por favor, mocia. Que saco. Será que o que você tá fazendo aqui? Ah, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu ouvi você falar isso. Que bom. Então, vamos lá. Pode sair. Já ouviu? Pode sair. A nossa entrevista tá de pé. Eu não vou dar mais entrevista nenhuma. Não tem nada de pé. Não tá mesmo. Nisso eu não posso negar. É verdade. Eu não vou contrariar ele. Tá tudo caído. Ok? Agora você se cuida que eu tô de olho. Eu tô de ouvido e de olho. Tá bom? Aqui dentro. Vamos lá. Ah, eu também tô de olho aberto aqui esperando. Michael! Meu Deus, gente! Meu Deus! O que que aconteceu, gente? Eu tô uma pilha, gente. O que que aconteceu? Por que que você tá assim, minha mãe? O Arnold! O Arnold! O que é de que ela tá assim? Tu não sabe não, Michael? Eu não sei. Pior é que ela já tem dois dentro de casa. Acho que adianta. Dois que não vale por um. Porra, ajusta agora, gente. Eu tava quase dando pra ele. Mãe! Meu Deus! A entrevista. Ah, tá. Sossega, eu faço. Mulher, a senhora é casada. Dona Flor. A flor de lote tá querendo tomar uma regada aqui até o... Ah! 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 Não, só tomou, mãe, pelo amor de Deus. Baixa, Brit! Fecha a porta! Baixa, Brit! Que cidade violenta? Tá horrível. O Ordo aqui de Janeiro tá horrível. Que porra, gente? Ah, queria reclamar com a prefeitura. Ai! Ai, gente, cadê o Arnold? E vou embora. Fica tranquila. É tranquilo que a gente que o máximo que pode acontecer com ele é ele não sair vivo dessa. Sei. Credo, Brit. Ah, mas eu tô mentindo. Não, credo, Brit? Shih, pelo amor de Deus, fica agorando o meu homem. Grít do Ciel! Baixa, Brit! Ah, amor! Graças a Deus, eu tive uma com vida. Sogrinha, o tiro tá pipocando lá fora, gente. Eu tô vendo. Não, eu sou novo demais pra morrer. Eu ainda quero construir uma família linda, né, bicho? É. Uma família é tudo bem. Agora linda eu não crie expectativa. Não crie expectativa. Gente, gente, família. Passa, amor. Passa, pai. Gente. Ai, meu Deus. Pai, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Gente, tão dizendo lá fora que o funicular ficou preso no meio do tiroteio. É tiro pra tudo quanto é lado. E parece que tem alguém lá dentro, passageiro. Tem gente lá dentro. É o ar. Ó, parou. Meu Deus. É o Arnold que tá lá dentro. Meu Deus. Mãe! Meu Deus do céu. É a minha mãe, gente. É a minha mãe. É a minha mãe. Não, mãe. A gente tem muita coisa pra viver lá, mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mãe. Olha eu. Porra, porra. Ai, volta a viver. Ai, ai, ai. Calma, mãe. O Arnaldo! O que você quer fazer pra ajudar esse homem, meu Deus do céu? Acorda! Acorda você que tava desmaiada, mãe. Eu tô falando da corda que eu vou usar pra salvar meu homem. É o quê? O quê? Teu homem? Eu ouvi? Teu homem que você falou? Mó, se você... Mó, se você acha que eu ia falar isso, moa. Segura na minha mão. Eu vou procurar ajuda pra você, auricular. Você tá com problema de audição. Eu jamais falaria isso na sua frente. Se tem uma coisa que eu sou superante aqui, é fiel a você. Tá bom? Tá bem. Algum dia eu te dei motivo, Moacir. Eu te dei motivo pra você desconfiar de mim. Não, amor. Então, porra! Cadê a corda? Cadê a corda? Cadê a corda? Acorda! 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 Ai, gente! Ai, olha, Britt, esse negócio do Pabro agora, esse negócio de previsão. Tá me lembrando até o Xamã que eu fui. Tu foi no Xamã? Foi. Pra quê? Mas tu quer descobrir teu futuro? Não, pra ele ver a chama do meu furo. Olha, Britt! Graças a Deus, o Pabro encontrou um caminho certo. Mãe, caminho certo do Pabro é a prisão. Não, querida. Agora é a previsão. Estou trabalhando com previsão. Tá, tá bom, mãe. Vai acreditando no Pabro, tá? Será que eu acho que ia melhorar muito a tua vida se você passasse a contar com a ajuda do meu pai? Pra quê, Britt? Teu pai, um dia desse, foi levado pelo SAMU porque tava com saudade. Saudade de quem? Do meio fio, porra. Aí tava falando, ah, não, me veio um soro achando que era cachaça, porra. Agora, a minha sorte que eu tenho de consolo, Moreira, porque ele não funciona, aí eu tenho que usar o consolo. Ô, Mãe, eu não tô acreditando, Mãe. Ô, Mãe, tu usa vibrador? É a melhor coisa, que ele te dá prazer e você não precisa ligar no dia seguinte. Eu adorei a dica. Que ótimo, eu tenho mais uma dica pra você, viu? Não prestarás atenção na porra da conversa dos outros, vaca. Ai, graça, que grossa, não precisais ser tão grossas assim. É, é grosseira. Tá, vou pegar só um alho que eu tô precisando pra botar no feijão, depois eu te pago. Ó, vou cobrar, hein? Mas deixa eu falar que minha língua tá coçando. Fala. O Pablo esteve aqui e me contou tudo do novo negócio. Tá mudado, não tá? Tá, tá mudado. Eu sou grátia pelas mudanças que Deus está imputando na vida dele. Fiquei sabendo de uma coisa o escritório dele na sua casa, né? Você parece que você sabe mais da minha vida do que eu mesma. Que curioso. Será que eu tenho o dom da previsão? Não, tenho o dom da fofoca. Ai, gente, sinceramente, eu não tô conseguindo cair nessa. Eu não tô, cara. Eu acho assim, se o Pablo fosse bom na previsão, ele ia conseguir prever as cagadas que ele se mete. Eu não quero você falando mal do teu irmão na frente de sermenadas putinhas. Que raça, que absurdo. Mãe, sinceramente, baixa a tua borinha. Eu tô aqui tentando ficar animadinha, mas tá difícil pra mim, tá? Hoje eu tô azeda. Você não tá vendo a minha cara? Nossa, essa cara de todo dia? Pelo amor de Deus, não há diferença. Querida, pra mim é azedo. Pra mim era o Cauã. Porque mesmo azedo ainda dá uns caldos. Mãe, eu tô falando sério. Poxa, eu não tô conseguindo engravidar. Eu tô triste. Nossa, vai estar alegre, porque a mistura sua com o Wilson vai dar merda, porra. Você não vê a ajuda aí do menino, o Pablo, meu filho? Porque ele vai te ajudar com essa previsão dele pra fazer ou não? Será? É verdade, Brit. Eu até marquei a hora com ele, sabia? Tô querendo saber do meu futuro. Casou com um canário? Merda. Porra. Tem que se meter? Nossa, a mamãe tá muito louca. E agressiva. Agressiva consciente. Tá bom. Eu estou... era o meu telefone. Quando meu telefone tocar, Brit, deixa que eu domino a estratégia. Pra ganhar? É difícil. Oi, Pabro. Está faltando papel gênico no escritório? Compra, porra. Tá bom. Ô, Brit, vamos pra casa, vamos? Tá, depois eu te compro. Eu não quero papo com ela. A gente conversa. Tá bom? Não vou conversar contigo não, querida. Não quero mais papo contigo porque eu não me dou com piranha. Oi, filho. Eu não tinha te visto. Oi, mãe. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom também, graças a Deus. Ai, quero saber do meu futuro, hein? Se eu for saber do meu passado, eu vou pra prisão. Por causa de quê? Porque meu passado me condena. Assunto sério. Pabro. Agora que tu tá nessa vida agora de vidente, essas coisas que tu adivinha tudo, ajuda a tua irmã. Eu vou conseguir engravidar? Fica tranquilo, porque o que eu tô vendo aqui vai acontecer em breve. Ai, não acredito. Sério? Menino ou menina? Vai ser menine, tá? O gênero ele decide depois, tem que decidir ele. Ah, tá. Então assim, tu consegue prever assim qual o nome que eu vou chamar meu filho? Brity, sendo filho de quem é, que eu posso dizer que essa criança vai vir diferenciada. Eu sabia. Ah, vai ser diferenciada. Vai ser uma mistura meio que Anitta com Neymar. Que aí já cai e já sobe rebolando. Ô, mulher, quer dar um tempo? Respeita aqui o meu jogo aqui, minhas previsão. Desculpa, queridinha. Pabro, se concentra aqui. Parando sério agora. Fala, Brity. Parando sério, irmão. Me ajuda, que acho que eu não consigo engravidar. Porque o espermatozoide, ele não é bobo. Aí eu vou fazer o caminho do espermatozoide. Eu sou o espermatozoide, tá bom? Eu estou vindo no canal Peniano do Vilso. Apertadinho, porque é bem fininho. Agora eu tô quase contando aqui, ó. Eu tô quase aqui no prepucinho dele. Eu tô de cara contigo. Ai, 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 volta, volta. Olha, tadinho. Sabe onde eu voltei? O saquinho dele. Ah, mamãe. É muito maravilhoso. Ela é boba. Ah, Brity, ela é boba. Podemos falar sério novamente agora? Claro. Porque isso aqui não é uma brincadeira? Sim, sim. Não, isso aqui é um bagulho sério. Entendeu? Será que não tinha uma coisa assim pra tu fazer pra mim? Será uma coisa de vibração? Uma oração? Uma reza? Uma mandinga? Um e-box? Seja. Assim, vou conseguir pegar a filha. Eu acho que é o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Como é que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você vai pegar um sapato, filha. Um sapatinho de criança. Você vai encher de folha de clispum. Clispum? Você vai pegar e vai trancar dentro do seu armário. Dentro do armário, você vai rezar pra ser um cozinho da minha alma. Shakira quando a criança nascer. Eita. O que que houve? Não sei. O que que aconteceu? Ele veio pra mim, mas eu já mantei de olho. É da mamãe. Até nisso ela se meteu, Brice. Não esquece. Armário. Guarda dentro do armário. Não, não, não. Tá tudo aqui, ó. Anotei aqui. Vou fazer agora. Vai, então. Acho que é dom, mamãe. É dom. Com certeza. O que essa mulher tá fazendo no meu banheiro? Eu não consigo nada. O que é o papel higiênico que lhe pedi, minha mãe? Não tinha. Como é que você secou, moça? Toalha. Toalha? De rosto? É. É. Poxa, quando eu escovo o dente eu saio com o roxo lá. É. Vai me atender ou não vai? Claro, eu só tava sem esperança a molhar o biscoito. Eita. Como eu tô bandida. Olha só. Tô vendo um negócio ruim aqui. Teu marido tá com outra. É horrível. Quem vive de amor é motel, amor. Amor é igual o capim. Ele vai crescendo, vem uma vaca e come. Olha só, mas eu tô vendo coisa boa. Tô ouvindo algo. É uma buzina. Tô vendo um padeiro na tua vida. Querida, padeiro não serve pra nada. Que eles amassam, amassam, amassam na hora de comer arroz. Olha só, a previsão tá encerrada por hoje. Pagamento em dinheiro. E se você puder, por favor, deixe aqui a sua conta. Os três digitais do cartão. Validade. Aí até pra depois... A gente vai... Se eu paguei com dinheiro, pra que ele precisa da minha conta? Porque a gente tá num sorteio, minha querida. Quem ganhar esse sorteio vai levar o valor da consulta. E, ó... Eu só não posso nem falar isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu tô sentindo que é você que vai ganhar. Cala-te, boca. Tá bom? Ó, amassou em todos nós, amém. Pegue o seu caminho. Esse meu negócio de previsão é brabo demais, tá? Deixa eu te falar sobre as minhas previsões. Cara, amei. A minha previsão é o seguinte. Eu faço previsão amorosa, entendeu? Porque parece que o povo brasileiro só quer saber se foi corno ou não. Não, se é corno, eu acho que tem sempre alguém durão lá pra você, né? Não, senta aqui, fala comigo. Ah, tá, sentando aqui. Vou pegar um negócio pra beber. Tá pra beber? Não, e é muita loucura porque é assim, ó. Antigamente caiu na rede é fecho. Hoje em dia caiu na rede é nude. E sabe como é que eu consigo enrolar eles? Enquanto eu dou o biscoitinho, eu entro na rede social. Você falou de rede? Falei. Aqui eu na rede social vendo quem bloqueou, quem não bloqueou. Dois e dois mais quatro. Ai, por isso que tu sabe de tudo da vida dos outros. Segue Juliette? Esse já não presta. Segue Alcione? Presta. Entendeu? Entendi. Não, eu gosto de Juliette, tá? Gosta? Querida, eu sou cacto. E sabe quem foi que me deu essa ideia? Quem? Será lembra dele com certeza? Quem? Marcão, porra, testa oleosa. Cuidado, hein? Tem muita testa oleosa querendo se achar uma mente brilhante, hein? Pelo amor de Deus. Cuidado com esse homem. Cuidado com esse homem. O que foi? Calma aí. Se for, eu vou baixar. Porra, não morre tão cedo. Teste oleosa? Fala testa! Porra, tu não morre tão cedo, tá aqui falando com a minha... Mamãe, como é que tá a tua conta? Ih, minha conta tá faltando um mês pro meu dinheiro. Perfeito. Perfeito. Então? Sócios? Sócios. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. Cai quem quer. Oi, querido. Ô, mãe. Que homem, pá. Tá me concentrando, pô. Desculpa, mãe. Fala, porra. É sério. Eu acho que eu posso ter matado o Vilso. Ah, que merda. Acabei de dar minha última roupa preta. Não fui seguro de vida pra ele. Ai, mãe. Para, credo. Não é nada disso, mãe. O Vilso tá preso no armário. Ah, era meu sonho. Tem uns enruguei. Ai, mãe. Pelo amor de Deus. Vou apresentar um homem pra ele. Não é nada disso que eu tô parando, mãe. Preste atenção. O Pablo não falou que era pegar dois sapatinhos, encher com o negócio lá e colocar dentro do armário. Então, eu coloquei. O Vilso foi olhar. Eu não sabia que ele tava lá dentro. Fechei a porta. Tranquei ele lá dentro. Meu Deus do céu. Gente, às vezes eu me sinto Shrek, sabia? Por quê? Porque eu olho pro lado e só vejo burro. Vamos lá comigo e me ajudar? Porra. Como? Me ajuda, mãe. Ele deve estar asfixiado lá dentro já. Não, corre lá. Corre lá. Olha, adentra-se. Ô, de casa. Ué, eu conheço a sua voz. Ô, de casa. Ah, não. Agora essa eu não conheço. É o Valdique Soriano? Não, não. Não, é o cadeirudo. Você é o cadeirudo? Ah, não, não, não. Eu tô olhando aqui. Calma aí. Eu acho que eu te... Opa. A gente já trocou ideia alguma vez na vida? Não, não. Impossível. Impossível. Impossível? Tá bom. Então, o que eu posso te ajudar? Bom, é o seguinte. É que eu tô assim com uma questão aí no campo sexual. Ó, meu amigo. Se for pra levantar vergalhão, eu não sou magneto, não. Viu, meu amigo? Infelizmente, não vou poder te ajudar nessa. Não, não. O problema é que eu tô na dúvida. Qual a fruta que eu gosto? Eu não sou nutricionista, meu irmão. Eu tô vidente. Mas se tu quer, pô... Rapaz, cai pra dentro da fruta que te dá pra ver. Coma até o caroço. Vai, arrebenta! Tá? Não liga pra... Cai pra dentro da fruta. Entendeu? Agora passa aqui os teus dados. Os teus números de dígito. E a senha do seu wi-fi. Mas pra quê? Eu já paguei a consulta. Isso aí é um sorteio que vai ter, que você bota isso tudo e você ganha o valor da consulta. Vou até falar um negócio que eu não poderia. Mas eu tô presentindo que tu que mais ganhar. Pode ir. O senhor cantava no Village Pipo? Não, não, não. Não peguei, não peguei. Não, não, não. Você tá me confundindo. Tá. Eu vou lá. Obrigado pela consulta. Tá. Coraz Moreira cortou o cabelo? Não, não. Olha, sinceramente, querida, tudo bem? Oi, hein, mãe? Nação Brasileira, eu estou... Mãe, eu estou a ponto de ter um troço. Eu tô uma pilha. Olha só, perdeu o juiz, hein? Perdi. Tava lá no secador esturricando, querendo se queimar todo, porque, ó... Mãe, eu perdi a cabeça. Você acredita que eu fui usado feito uma lingerie descartável? E qual que é o problema? Tu sabe qual foi teu primeiro presente de Natal, filho? Quando tu tinha dois anos de idade? Qual? Uma calcinha fio dental. Foi. Mas foi? Você me deu de presente isso? Sim, é você que me pediu, porra. Pelo amor de Deus, é sério? Você acredita que eu emprestei minha conta do banco pro Pará? Clonaram a conta dele, roubaram tudo. Quer dizer, clonaram a minha conta, né, mãe? Eu podia te ajudar. Eu não consigo, porque a única coisa que eu sei de clone é da Jade. Beijão pra Gil. Meninas, eu tô falando sério. Se o Pará perder tudo, ele vai me perder também, mãe. Eu tenho algeiriza pobre. Mãe, eu não gosto de pobreza. Posso entrar? Ué, saiu entrando. Agora que perguntou se pode entrar, educação pra onde, querida? Não tem nenhuma, mas é gostosa pra carona. Se segura na raia. Ai, 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 ó. Tenho tanta educação porque eu marquei horário com o Pablo. Tem um irmão que devinha o futuro dos outros, mas o futuro, a desgraça do próprio irmão, ele não consegue prever, né? Isso é uma sacanagem. O que aconteceu, Márcio? Uma tragédia. Uma tragédia, sabe? Não use abrir tua boca pra falar da tua vida pra sabotecheio. Que isso? Porque quanto menos essa menina sabe, mais ela se mete. Mãe, não fala assim com a mulher. Jamiri, na boa. Sério, cara. Tu marcou a hora, mas tá vendo que o Pablo não tá aqui. Tá incomodando já que acho que tem gente que não basta existir, né? Tem que incomodar. Que isso? Ô, Brite, eu achei que a gente era amiga, poxa. A gente não são amigas, Jamiri. Eu nem te passei, meu, antes. Pelo amor de Deus. Agora faz um favor pra mim. Vai dar um sorteio que a gente toma com drama familiar. Olha, filha. Não, você agora me deu uma aula, viu? Porque não é porque tu é estranha que tem que dar confiança pra estranha. Tu sempre me ensina isso desde pequena. Gente, calma, parou. Vai ficar, Jamiri, fica. Senta aqui, amiga. Senta aqui, vem bater o papo. Senta aqui. Uma pessoa que me trata bem. Estou sem dinheiro pra terapia, eu preciso... Amiga, você acredita que roubaram todo o dinheiro do Pará? Tá na merda, não tem nada. Tá liberado. Se você quiser pegar ele agora... Ai, mig. Não, eu dispenso porque eu não tenho tesão em podre. Ai, gente, eu vou embora porque esse ambiente é tóxico mesmo. Não, eu detesto coisa errada. Dá licença. Ai, que eu não devia ter casado com um canário. Porque foi o erro que na época ele estava ainda com a Keziane. Tá bom? Tá bom, tá bom. Puta safada. Ela tem que te saber. Jamiri, me ligue aí quando eu ficar rica. Ô, Maiku, vem cá, chuchinho. Deixa eu parar contigo. O que que é? Cara, tô decepcionado contigo. Eu achei que tu gostava do Pará de verdade, mas tô vendo que tu só tava interessada na poupança. Mas é claro, gente. Qual o problema? Porque o Pará estava interessado na poupança do Maiku, o Maiku na conta corrente dele acabou dando merda. Mas eu também. Esta merda está fedendo. Hum... Ora, não fui eu. Agora fiz um raciocínio que ele tem toda a lógica. Não é desse cheiro que eu tô falando. Como é que o dinheiro do Pará sumiu da conta? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Ele não me explicou. Ele só disse que foi numa consulta e quando voltou recebeu essa notícia que perdeu tudo. Gente, mas isso é muito estranho, né? Como é que os bandidos conseguem, cara, ter acesso na conta dos homens? É? Eu me pergunto. Não foi você, não, né, Brito? Eu? Não. Não me surpreenderia você fazer qualquer tipo de merda porque você cismava que menagem era o creme que a Xuxa fazia propaganda. Merda? Mãe, você tá maru que eu te pensasse de mim, mãe? E outra coisa, eu nunca nem tive o número da conta de Maico. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Então começa tudo a fazer sentido. O quê? Se na verdade a gente parar pra avaliar, tudo isso pode estar aqui num criminoso dentro da nossa casa. Gente, vamos focar aqui na minha história, por favor. Vamos. Eu tô sofrendo com essa história do Pará, perdeu todo o dinheiro, era a razão da minha vida, gente, esse homem. Mas pobre eu não quero. Não, porque pobreza eu quero disso. Como é que é? É assim que a gente descobre as pessoas, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, né? É, até que a falta do dinheiro nos separa. E não foi nada disso do que você entendeu, Parazeta. Nada disso. Não, não, não. Pra bom entendedor, um interesseiro só, basta, tá? Falou, interesseiro morre, né? Que você explora todo mundo aqui nessa comunidade, ô putão de bigode. Aí vem o Moacir. Queridinha, meu amorzinho. O que que foi, Moacir? Ah, que velho bobo. Quando tu fala num diminutivo, você que vai querer pedir dinheiro, né? Ah, não. Pera aí, pera aí. Desde quando que eu te peço dinheiro? Desde quando eu cometi o pior crime da minha vida. Graça, tu roubou alguém? Roubei minha paciência quando casei contigo. Ah, pra porra, Moacir. Porra, Moacir, tu me deixa em paz. Você está igual a minha menstruação, porra. Menstruação por quê, Graça? Quando chega, me incomoda. Quando atrasa, me preocupa. Cacete. Meu Deus do céu, mas... Gracinha, vem cá. O que que é? Eu queria que você pagasse logo a dívida aí do bar, porque tu tá me deixando na seca, porra. Então estamos quito, tu me deixando na seca. Graça. Fala. Paga logo essa dívida, porque o Frávio, ele não tá deixando eu tomar mais nada, que nem tu faz. Ah, não quer tomar mais nada? Tem um negócio que você pode tomar, que ele é de graça, se tu quiser. É? Vai tomar. Eu só não vou falar pra onde, porque eu sei que tem criança assistindo senão de uma porra, Moacir. Ah, o que que é, Graça? Eu, hein? O que é, Moacir? Vai querer crescer tom de voz pra mim, ou porra? Ah... Meu Deus, dá licença, Graça. Ah, fica à vontade. Ah, só. Meu querido, faz um favor pra mim. Será que você pode me cobrir ali, de tarde? Porque eu preciso dar uma corridinha no banco, entendeu? Que hoje é dia de receber minha aposentadoria que cai hoje, então eu... Não vai dar, não. Eu tô agarradão aqui no bar. Ô, Geralda. É? Não, eu tô vendo um negócio aqui. O quê? Se tu quiser eu te cubro, pô. Na moral. Ih, tá gente boa pra cacete. Você? Aham. Eu com o que que eu havia de confiar em tu? Mas tu tá confiando na tua aposentadoria cair no dia certo, confiar em mim é lucro, porra. Olha, sua Graça, eu vou aceitar o seu favor. Preciso do dinheiro pra pagar minhas contas. Aham. Então faz assim, eu te espero aqui depois do almoço, tá certo? Tá bom. Por volta de 14 horas eu tô aqui então, que eu almoço tarde às vezes, tá bom? Tá. Combinado. Tá bom. Tô cansado, viu? Olha essa comunidade, essa... Que isso? Que porra é essa? Quem morreu? Não morreu ninguém. Então quem vai casar? Ah, se for casar, já leva o pós, tá? Vou botar arroz dentro, porque arroz tá caro, cata tudo e vem. Não, mas não tem ninguém casando também não, né? Como assim ninguém casou, ninguém morreu? Porque o pobre só usa terno quando alguém casou ou é enterro? Ah, tu quer saber por que que eu tô de terno? Quero. Porque eu tô cansado de ser humilhado aqui nessa casa, entendeu? E eu vou procurar um emprego, eu vou lá pro centro procurar um emprego. Tá bom? Centro espírita, né? Que pra desencarnar vai virar encosto. Oi, mãe! Porra! 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 Que? Seriamente. Falei de encosto, veio assombração, você. Peraí, graça, graça. Você fica fazendo essas coisas. Olha, senta aí, Brito. Você também senta aqui, por favor. Senta aí. Ih, chamou. Olha aqui, graça. Você também tá caidaça, cara. Que porra é essa? Tá pra nascer homem que manda eu sentar e falar que eu tô caído. Querido, musculação resolve isso daqui. Agora o que tá caído aí tá igual ficha na década de 90. Caiu e nunca mais voltou. Ah, vai te casar. Vai te casar você. Tá pra nascer homem. Ah, eu mandei você sentar, você sentou. Ah, eu tenho que sentar, tu não pode vai sentar. É sua mãe. É sua mãe. É sua mãe, é sua mãe. O que tá fazendo? Não é que eu tenho que sentar, eu não sento, porque não levanta. Ah, o que é isso? O que é isso, mano? E aí, beleza? Tudo bom? Eu não sei, eu perdi a cabeça e não queria ter tido essa atitude. Entende? Eu não quero ter um lar desarmônico. A gente toma aqui na sua casa. Aliás, por quê? Eu posso saber? Ô, Graça. Oi. A polícia tá vindo aí, hein? Polícia? Diz que recebeu uma denúncia de que aumentaram o preço aí dos ingressos. Tá certo isso, Graça? Eu não obriguei ninguém a nada, eles pagaram porque quiseram. Eu não tenho nada com isso. Oi! Oi, oi, tudo bom? Como é que tá a sua família? Boa tarde, boa tarde. Viemos aqui conferir uma denúncia que disseram que estão cobrando a mais o ingresso do bondinho. Aham. Mas a gente... Pobre não tem paz, né? Que as policial querem chegar, né? É. Quem é o responsável pela venda dos ingressos? Ela. Eu! É. Não, ela que estava no meu lugar, entendeu? Que eu fui rapidinho no banco. Eu devo confiar em quem aqui? Dona policial, pelo amor de Deus, acorda, né? Uma pessoa que vai falar que vai rapidinho no banco no dia de receber pagamento, que é uma fila do cacete, quem é que tá mentindo aqui? Por favor, vai lá, hein? Esse moleque, pérola louca. Desse jeito eu vou ter que revistar as duas. Ai, eu quero! Um tempo que eu não sou apalpada. Vem, 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 vem. Ai, nossa. Não, eu não sou lésbica, viu? Mas, eventualmente, eu já transei com uma mulher, uma vez. Não. 47 mulheres eu já transei, que maravilha. Vocês estão limpas? Você é limpa? E o negócio da aposentadoria deu certo? Não caiu. Mas caiu? Mô, tarana. Tu acredita ainda na aposentadoria? Pelo amor de Deus. É... Não quero baixar a guarda. A gente vai ficar por aqui, apaisando. Não, mas numa hora você vai ter que baixar a guarda, viu, querida? Porque aqui tem tiroteio e se tu não baixar, toma um tiro no furico. Tá bom, querida? Então acorda. Eu vou lá pra casa. Eu vou pra minha casa. Só acho que esse lixo é igual meu marido, que ninguém vai querer mexer, viu? Agora é só esperar essa policial sair daí. Pronto, que eu pego meu dinheiro e vou viver minha vida com o dinheiro do bonde. Obrigada, Maico. Depois eu te faço o pix. Isso, é meu CPF. Tá. Tá bom, tá bom. Tá fazendo aí, Maruca, na janela? Tô orando. Ah, tá porra. Tá. Tá bom. Tava vendo a vista. Qual que é o problema de eu ficar vendo a vista da minha janela? Ah, moleque, essa vista horrorosa. Eu, hein? Nada a ver com ficar orando pra ela. Nossa, olho pra você todo dia num reclamo. Tá. Aqui, Maico. Consegui fazer as unhas. Maico que fez. Tá. Olha, eu vou te chorar. Maico faz as unhas direitinho, mas é carne e cera. Me arrancou cada bife. Olha o preço da carne no mercado. Eu quase mandei ele embrulhar pra eu levar pra fritar pra vir. Ah, vem cá. Deixa eu te chorar. Mudando de assunto. Oi. Quem é essa policial que tá andando aí pela comunidade? Menina, eu olhei assim e falei, ela me lembra alguém. Teu pai, porque vive me atrasando. Mãe, tô falando sério. Perdi a hora da minha meditação. Que artigo que eu vim no sarom. Eu vou meditar aqui, tá? Não, não, não. Vou meditar aqui sim. Carte, que eu vi na internet que é importante para a gravidez. Não sei se eu estou grávida, mas se eu estiver, quero fazer as coisas direitinho para não ter uma gravidez de risco. O risco é só criança nascer e olhar pra tua cara, Britinê. Tá vendo? Mas e você que não pensa? Você tá vendo, mãe? Carte, que eu tenho que meditar. As coisas que a senhora me falam, eu tenho que meditar pra não explodir. Sinceramente. Desculpa, desculpa. Eu errei. E outra coisa, por que tu não medita também? Porque eu não gosto de meditação. Mãe, meditar é importante. Mãe, meditar calma. Mãe, deixa eu chorar. O transe relaxa. O que me relaxa é a transa. Não, não, me deixa. Eu não quero, Britinê. Meditar. Eu vou botar uma musiquinha aqui. Essas musiquinhas não me acalma. Mãe, escuta. Não me acalma. Só não me atrapalhe então. Fica muda aí. A bateria acabou. Meu Deus. Cadê? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Alguém pegou o lixo, Britney. Meu Deus. Alguém pegou o lixo, Britney. Alguém pegou o lixo, Britney. Ai, mãe. Meu Deus. Qual o problema de terem pego o lixo? Olha pra porra, Britney. Tu queria ter visto isso? É isso? Claro que eu queria, Britney. Como que você não me fala isso? Mãe, eu falava se eu queria que eu tivesse te acordado pra ver a pessoa pegando o lixo. Pra quê? A gente tá gostando disso agora? As pessoas têm cada gosto estranho, cara. Algum problema aí com o lixo, dona Graça? Não, o problema vai ser ficar sem o lixo. Não fica assim, não. Tem dias que eu também me sinto um lixo. No dia que você se sentir lixo, vai lá, você joga na lixeira lá de casa que eu te reciclo. Tá bom? Tá tudo bem aí, senhora? O quê? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Uhum. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo. Tá fazendo a ronda? Tá tudo certo. Tá bom? Ô, Graça. Oi. Eu vim pegar a aliança contigo aí. E daqui a pouco o Marco tá saindo do expediente dele e eu quero fazer o pedido de surpresa. Aliança? É. Ih, será que eu joguei junto com o dinheiro? Aliança... Ué, tu perdeu o anel? Não, eu perdi meu anel em dezembro de 87. Não, tô falando das minhas alianças. Ah, tu não explica, Pará. Eu não tinha entendido. É, vamos lá em casa. Devo ter guardado ali em casa. Tá. É, não... Vem comigo no caminho, eu te explico. Vai ver, Pará. Pará, eu gostaria que você ficasse à vontade na casa. A casa é sua, afinal de contas é meu genro. Tem total liberdade, pelo acaso. Não, não, tô bem assim. Eu tô acostumado, eu fico muito tempo em pé. É isso que o Maico diz. Olha, eu só quero as minhas alianças antes que o Maico apareça. Calma, pressa é inimiga da perfeição. Tá aí a Brit, que não me deixa mentir. Quer de que eu? Porque eu te fiz numa rapidinha. Calma, calma, Pará. Calma, que ansiedade. Você não quer uma água, um café, um chá de camomila? Tá, pode ser uma água. Uma água mesmo? Ok, que bom. Que isso? Que generosidade é essa? Tu não oferece água nem pros teus filhos, brother. Quando vê gente de fora, a água é da bica e olha lá. Essa água que eu tô bebendo é da torneira da cozinha? Claro que não. Ah, bom. É da torneira do banheiro. Chega! Me dá minhas alianças. Agora, Graça, vai. O que é que tu acha? Nossa, eu senti um mal estar repentino. Graça, isso acontece comigo direto. Às vezes eu sinto uma dor tão forte que eu penso assim... Ih, tô infartando. É gás. Sério mesmo, eu tô cheio de gás dentro de mim. Ah, falou buzão. Chega de papo furado aí. Vai, eu quero as minhas alianças, aquilo custou caro. Eu não achei aqui as alianças no lixo, não. Mas alguém vai achar, viu? O quê? O quê? Não, alguém vai achar essas alianças. Meu Deus do céu, no lixo. Oh, pará, vou te falar um negocinho rapidinho. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Passaralho, passaralho. Vocês estão me atrapalhando. Eu quero botar a aliança no Maico. Ai, tem um negócio aqui... Eu achei. Tá pinicando, mãe. Tá pinicando o anel. Sabe o que tem que fazer? Vai depirar lá no Maico. Depira. Cara, agora eu depiro a figurezinha. Não pinico mais. Ah, na boa. Começar o sabetinho. Não, não é esse é o que eu tô falando, não. Eu acho que eu achei as alianças. Achou? As alianças foram parar na minha chubaca. O que foi por lá? Como assim, mãe? Meu Deus, eu tô sentindo tudo... Tá vindo tudinho. Mãe! Ajuda aqui, Pará. Vem cá. Cata aqui. Bota aqui minha foto. Calma aí, Pará. 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 O que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo aqui? Hum? Eu tava dando o anel pro Pará. Tava dando o anel pro Pará? É isso mesmo que eu ouvi? Então quer dizer que enquanto eu tô lá alisando o cabelo das minhas clientes, você tá aqui alisando a minha mãe, Pará. Ah, pelo amor de Deus, mãe. Tá achando que eu vou trair moacinho, que eu vou trair moacinho com Pará? Gente, uma delícia, mãe. Por quê? Calma, calma, deixa eu esclarecer. Ô, amor, eu só vim pegar a aliança de volta com a tua mãe, que eu pedi pra ela guardar. É que eu queria fazer o pedido do noivado pra tu hoje. Ah! Aí você me quebra, Pará, sabe? O meu sonho sempre foi ser bem casado. Ué, Maicon, mas tu sempre foi bem casado. Como é que é? Todo mundo te pega no final da festa, ué! Mentira! O que é isso? Não, pegava, Pará. Mas você agora é que nem meu bilhete de ônibus. Único. Tá bom, amor? Então tu aceita o anel. O teu anel eu até aceito. Esse aí, mas nem qual com 170. Deus me livre. Querida, eu não dei a benção ainda por causa da minha de vocês, tá bom? Te parece? Uhum. A benção ela quer dar. Quero ser esse oi. Você vai ter que botar todas as minhas contas em débito automático no seu celular e pagar no QR Code. Nada disso, não. E eu pra casar com o Maicon, eu não preciso de bênção de ninguém. Não precisa! Então não dei minha benção não, pra ver se eu não vou fazer a vida de vocês no inferno. Ai, credo. Tá amarrado, mãe. Falou no inferno, o capeta apareceu. Marrai esses nomes feis dentro de casa. Tipo, foi ela mesmo que roubou os passageiros, hein? Eu ia pra cadeia. Meu Deus. É, por pouco. Ela não acabou com a minha vida. Meu Deus. Eu ia acabar com a vida dos presos, que ia ser um inferno na cabeça da mulher. Fala pra cacete. Eu devia ter vindo direto com a polícia pra cá, entendeu? Porque aí agilizava o caso. Isso devia ser igual o WhatsApp também. Agilizava teu áudio e a gente não ficava ouvindo tu falar pra cacete. Fala pra cacete, pô. Vamos parar de paco furado. Exatamente. A senhora não se envergonha de aproveitar dos turistas, não? Não, eu me envergonho porque eles não se aproveitaram de mim. Porque eu tava... Querida, minha chubaca é internacional. Eu transei com o pai do Mike. O pai do Mike é russo. É? My father? Aham. Você tava roubando? Como é que você conseguiu fazer uma coisa tão feia, graça? Coisa feia, mãe. Ah, olha pra filha que a gente fez, pô. Eu tô quieto aqui, cara! Nada a ver, bro. Nada a ver fazer... Só um minutinho e com licença aqui. Tudo bom, Papa Mike? Beleza? Então, queria levar um papo contigo, Lila Cabral. É, tu pode passar lá no meu endereço pra fazer uma ronda? Tá aqui? Pode ser segundas, 20 horas. Só pra gente levar um. Valeu? Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral. Amarrar é uma surpresa. Também vai pegar você. Amarrar é uma surpresa. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Lembra? Eu admiro. Desse jeito, eu vou ter que botar a senhora atrás das grades. Meu Deus. Não, geralmente atrás é mais meu filho que... Você vê que eu já fiz também algumas vezes. Eu tenho que parar. Não fica parado. Faça alguma coisa pela minha família. Não, não. Peraí, peraí. Vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Não, libera ela. Ela é minha sogra. Eu posso pagar a fiança dela. Ele tem muito dinheiro. Com essas alianças. Pronto. Tudo certo? Qual é a procedência disso? Não é obscuro esse anel, não, né? Não, não, querida. É... Eu fiz cradeamento na chubaca. Não! Aqui não é uma verdade secreta, mas é um book rosa. Maravilha. Maravilha. Olha que também... Não fica animadinha não, Brito, com esse negócio de vir um cento de casamento. Hoje é meu dia de casamento e eu não tenho o que comemorar. Mas o que é que tu não tem o que comemorar, mãe? Querida, casamento é igual o plano de internet. Depois que tu assina, vem um plano melhor pra te deixar com a banda larga. Isso, irmã. Já falando besteira, essa hora da manhã é graça. E ainda pra piorar, sempre tem alguém pra roubar teu wi-fi, né, vaca? Ai, mãe. Vai continuar batendo nessa tecla da Geralda com meu pai. Ele já voltou pra casa, eles já se separaram. Supera! Esquece isso, mulher. São águas passadas. A única coisa passada nessa comunidade é tu, que já passou da validade. Ai, olha só, vocês vão me dar licença, tá? Faz uma coisa pra mim, manda um beijo pro Moacir. Geralda, Geralda, tu gosta, né? Tu abre teu olho, hein? Que olho que ela vai abrir? Só soldar a cara, porque o olho de Tandera tá fechado, ó. Mãe! Tô sem paciência, ô... Tandercat. Ê, galerinha! Uhul! Uhul! Bom dia, minha família querida. Adivinha só quem juntou umas economias e um dinheiro e acabou de tirar a habilitação de moto? Porra! 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 Oi, Ulrich. Eu não acredito, tu passou na prova! Pobre só faz uma coisa. Ou ele tira a habilitação ou ele comprou automóvel. Vai andar com quem agora? Só com habilitação? Ô, sogrinha, pro seu governo, deixa eu contar pra você, Marraia me emprestou a motoca dela pra eu trabalhar, minha filha. Achei! Ô, Brit! Eu tô até imaginando eu na moto, igual Beyoncé, quando bate o vento no cabelo dela, sabe? Aí eu vou... Ora, seguleiros! Ora, seguleiros! Eu vou fazer o maior sucesso, Brit! Federícia! Minha musa! São muito felizes? Ô, sogrinha, nosso relacionamento, ele inspira as pessoas, não é? Ele inspira as pessoas? Ai, amor! Inspira é ficar solteiro, né? Olha! Sogrinha! Vou falar um negócio pra você, viu? Ô, gente, cadê canário? Queria tomar uma aqui agora? Ah, não quero. Eu vou servir pra você. Eu quero servir, sogrinha. Eu tenho a chave do barco. Vamos comemorar, amor! Não, gente, falar com vocês. O preço da gasolina tá alto demais, sô! Nossa senhora! Eu tá com 50 reais. Aí eu fui abastecer a moto, né? Falei com o frentista assim, ó, bota 50 reais aí. Esperando que na semana inteira eu ia usar o tanque da gasolina. Na hora que eu fui despedir dele, ele falou até amanhã. Ah, não! Caraca! Que isso? Será que vindo de 20? 50 reais? Lutador! Agora, olha aqui. Sancho, xin. Deixa pro sancho. Olha aqui, só uma coisa. É... Eu só não tô entendendo, Vilso, onde, em que lugar do pretérito perfeito, você conseguiu 50 reais. Ô, sogrinha! Não é pra me gambar, não. Mas eu tô entregando frango assado no centro. Chupe essa manga. Ó, parabéns pra você que está entregando frango assado, tá bom? Porque quando vocês vão fazer frango assado de vocês dentro do quartinho lá da galinhona aqui, ó, aí não me paga porra nenhuma. Portanto, eu quero um frango. Quando você for trabalhar, me traga um frango. Eu quero batatas curadas, batatas fritas e farofa no cu do frango, tá bom? Eita! Pode deixar comigo, sogrinha. Nossa! Brity! Eu vou, mas eu volto, hein? Tá, amor! Esperando. Agora, eu na moto. Vai, deleito! Vai, deleito! Ai, tesão! Isso é meu tesão! Mãe, caraca! Tu não perde a oportunidade de colocar Vilso pra baixo! Eu já te parei, cara! Vilso é um homem decente! Tem dois homens dentro de casa decente. O Moreira e o Moacir, decente com os... Tudo descendo, ó, descendo, descendo. Ah, deixa. Vamos pra casa mesmo. E olha aqui o putão do teu marido, ó. Jogando lixo. Ah, tá. Um monte de lixo aí. A culpa é dele que jogou. Ele que joga, pô! Hallelujah, família! Gente, eu vou falar pra vocês. Se o movimento do meu salão continuar do jeito que tá, tá tudo certo pra eu passar meu Réveillon do jeitinho que eu vim ao mundo. Esperado. Não, chorando. Ah, mas... Porque, gente, o movimento tá bem fraco mesmo, viu? Ah, mas aí eu vou te dar um toque de empreendedora que eu sou. Siga, meu amor. Se tu me colocasse como o modelo do teu sarão, querido, teu jurucro ia triplicar. Acorda? Ah, é. Com certeza, né? Que é zero vezes zero, é zero. É quanto? Trinta. Alô, alô, hein? Alô, 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 Alô. E aí, Siga? Qual é o ranco de hoje? A mulherzinha do caixa. É isso, rapaz. Identificando a mulher. Stop! Você que chegou com essa foto de respeito. Aliás, por que você emprestou a motinho, hein, o putão do vilso? O que é que tem? Deixa o chororó trabalhar, brother? Qual é o problema? Ó, minha moto aí tomando o maior prejuízo por causa desse funicular aí, mototáxi, ó. Descendo ladeira abaixo. Pelo menos a moto não fica paradona, concorda? É? Claro. Eu tô tão triste. Olha, a quantidade de contas, sabe, pra comer o salão, eu vou falar pra vocês. Ninguém me avisou que abrir meu próprio negócio ia ser uma parada difícil. Claro, querido. Como é que a gente vai abrir um negócio que já é completamente aberto? Caramba! Caramba! Segura a onda. Não, sincero, sincero. Liga não, Michael. Se anima. Michael, na vida é assim. Tem sempre uma água no poço ou uma rua no fim do túnel. É. Eu não entendi. Por que o cara... Chegou no... É... O homem dele, o dono do morro, não investe no teu forno. Mãe, olha que ele investe. Mas não põe dinheiro no salão, porra. Diarece tenta lavar meu cabelo no xixugatório. Eu não sei você, tem um dedo podre. Hoje o que eu tô falando? Gracinha! Pra onde? Gracinha! Oi, amigo. Querida. Você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Agora eu esqueci. É sábado. Hoje é sábado. Então é sábado nem teu dia. Porque sábado é meu dia de fome. Porque eu falei de vinho da semana, você é três dias, a mulher é três dias. Mas não, Gracinha, eu não tô falando isso. Eu quero dizer pra você que hoje é dia do aniversário da gente. Aniversário de casamento. Será que você esqueceu? Parabéns! 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 Então, eu acho que eu guardo esse dia pra mim? O único dia que eu lembro de você, Marcelo, é o dia do teu aniversário e o dia do finado. Para, mãe! Caramba, pai, não liga não. Liga não, porque isso aí é típico que ela tá fazendo. Cátia, agora em Arafora, ela tava falando, ó, hoje é meu aniversário de casamento. Ah! Vai ter que comemorar, cara, soltar fogo! Mas por que que eu vou soltar fogo se eu soltei um estalinho? A gente podia fazer uma festinha particular, igual aquele filme que você tanto gosta, 50 tons de cingo. É! 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 Você enxerga 50 tons de reboco nessa casa? Nem no nosso quarto, que eu enxergo uma pintada? Tá, 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 tá. Você pode reclamar, mas eu quero ver depois que eu levar você lá fora, pra ver o que que eu tô armando pra gente. Eu vou ser ovacionado nessa casa. Ah, vai mesmo, só tem ovo. Ah, mas se me deixa. Ah, não tô... Gracinha, vem cá, Gracinha, vem cá. Não, é o que que é, Gracinha. Ele tá preparando uma surpresa. Vamos ver. É surpresa. Agora é com vocês todos. Vem, vem. Vem, vem, minha filhinha, vem. Vamos lá, vamos lá. Vem, Marraia. Vem, vai aqui, ó. Vamos lá. É um homem apaixonado. Gente, falando sério aqui, ó. Eu tô preocupada, porque o Wilson até agora não deu notícia. Será que ele tá bem? Cara, vou te falar, é melhor tu ficar preocupada mesmo, porque o trânsito é cruel, né? Ninguém respeita motociclista, brother. Entendeu? Eu mesmo outro dia tava lá, o maluco avançou o sinal, bum, trombou, levou cinco pontos. Na carteira? Não, na testa mesmo. Veio, porra, mexer com a minha mulher, na minha garupa, minha pepecota, irmão. Virei motoqueiro fantasma, minha cara pegou fogo. Meu Deus! Ele correu, ele correu, ele correu. Meu Deus! Ai, gente, cadê Wilson que não chega, cara? Tô toda pra andar naquela garupa com ele, entendeu? Aquele vento batendo no cabelo. Vida roca! Querida, por que a senhora não sai desse celular, hein? Hã? Por que não sai desse celular direto aí? O que eu tô pegando? A senhora está aqui na Geralda, quero ver as fotos que ela postou. Na época ela tava macia, aquela puta velha, pra eu ver aqui tudo que ela fez, tudo que eu vou descobrir, tudo, tudo. Eu posso dar um conselho? Aham. Faz isso não, brora. Pepecota foi me stalkear e eu esqueci das minhas fotos antigas no Pago Velcro. Meu irmão, deu uma merda. Faz não, faz não. Fica a mamãe aqui, na tecnologia. Não que a mamãe tá... Tô tentando ver as fotos, não tô conseguindo. Eu sou administradora do grupo. Do grupo? Administradora do grupo? É, eu tô tentando conseguindo ver aqui da Geralda. Minha mãe é muito engraçada. Claro, né, mãe? O perfil da Geralda é privado. A senhora não vai ver nada mesmo. É priv... Tá fazendo tempestade e copo d'água. Se resolve isso de uma maneira simples. Pega o telefone e liga pro meu pai e pergunta. O que é isso? Fazer isso agora, mãe. É, por favor, Alex, ligar para a mocinha. Ah, não tá funcionando? Porque hoje é sábado, Alex não trabalha. Querido, as máquinas têm folga, porra. É, raro, meu Deus. Alô? 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 Meu Deus. Alô? Alô? É um sinal. É uma dança. Alô? 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 A dança do serinho. Ai, gente, olha, sinceramente, cara, esse sinal tá igual o bolo fit da Sonaira. Como? Sem cobertura. Eu não posso. É na boa. Ah, pegou, pegou. Alô, moacir. Oi, moacir. Moacir, olha aqui, estou falando contigo. Por que que você... Não desliga, não. Por que que você, Geraldo, terminar... Moacir? Moacir? Eu não sei por que compra celular novo se não consegue usar o 4G, porra. Olha que eu já usei bastante o 4G do moacir, hein? Agora a mentirosa vai querer mentir pra mentirosa. Por favor, né, Geralda? Olha que graça, se eu fosse você, eu esqueci essa história minha com o moacir, viu? Porque se você insistir nisso, você vai acabar se dando mal, você vai se arrepender, hein? Não arrependo não, querida. Pobre só se arrepende quando lava roupa em dia de chuva. Aí arrepende, tá bom? Um acidente de moto próximo à comunidade, aparentemente, deixa duas pessoas feridas. Brother, é minha moto? É minha moto ali, né? É meu perfeito móvel, brother? É meu... Que isso, brother? Meu Deus, mãe! Um acidente com a moto da Marraia. Ai, meu Deus, eu fiquei viúva. Gente, eu demorei tanto pra achar o amor da minha vida, agora eu fiquei viúva, mãe. O mundo é muito cruel. Ai, meu Deus, será que ele foi embora? Será que o Wilson morreu, brother? Ai, mãe... Será que o Wilson morreu? Meu Deus, será que ele vai deixar um seguro de vida? Mãe, você acha mesmo que o Wilson ia ter condições de ter algum tipo de seguro? Ih, relaxa. Vem outro depois, calma. Não, querido. Ai, mãe, que horror. Que horror não, querida. Pelo amor de Deus, não pode você pegar as pessoas, não. A Pepe comóvel vai e faz que Deus te leve na graça do Senhor. A morte vem, só tua mãe vai te cuidar. Quem avisa? Meu Pepe comóvel. Ela sofre, ela sofre. Ai, gente. Eu tava pagando ela 24 vezes, sem juros, no pocheteiro as cálboras. Potente pra caramba, minha moto. Tá quem que emprestou a porra da moto pra Wilson, marrado? Não sei, calma. Calma aí que eu fiquei fúmulo. Olha como é que eu tô tremendo. Calma, Bri, calma. O repórter não confirmou nenhuma morte. Disse pessoas feridas. Não, não. Mas deve ter morrido, deve ter morrido. Credo, mãe. Ai, não. Ó. Que que eu fico morrendo assim, garoto? Calma, Sobrinha. O negócio é o seguinte. Eu tava fazendo minhas entregas de frango. Aí beleza, eu vi seu pai lá no açougue. Aí eu fiquei com dó de deixar ele subir sozinho o muro. Sim. Aí eu falei, vou dar ele uma carona na motota. Aí ele ficou encantado com a moto. Deixa eu dar uma voltinha nessa moto. Eu falei, moço. De uma cena pra outra eu fui de viúva órfã. Não, calma aí. Pra ser órfã tem que perder a mãe também, né? Que isso. Tá maluco? Gente, não é? Para, Maicon. Respeita meu drama, cara. Isso aí? Ei, meu amor, vem cá. Vamos sentar ali, vem cá. Ai, eu tô muito nervosa. Você está muito nervosa. Gente, espera aí. Eu também tô, eu também tô. Você está muito nervosa. Senta aqui, Brito. Sente, ele quebrou a perna. Deixa eu falar com o seu negócio. Não aconteceu nada com o seu pai. Tá nervoso. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte. Ele distraiu uma hora na moto, pegou o telefone, atendeu, e que ele distraiu, veio um ônibus de fora a fora e BUM! Ai, meu Deus! Bateu de frente com ele. Ah, então não feriu ele? Mãe? Não, não, porque o membro dele é tão mole que... Ele anda sem cueca, né? Então, na hora que bateu, eu fui PUM! Defendeu, ó. Com airbag. Com airbag. Total. Olha! Oi. Ai, eu estou vendo daqui. Olha, já estou encaixando, mocinho. Daqui a pouco, vão liberar ele. Meu mãe! Nossa, que vista boa tem tua casa, né? É, eu vejo tudo. Que loucura, você vê tudo. É engraçado que você tem uma vista ruim pra ver uma palavra cruzada, e tu me mete pra enxergar. É. Aí agora tu quer falar que você... Mãe, hein? Cara... Você! Seu monstro! Que isso? Ela não superou. Eu não tenho nem força pra dar na tua cara. Ué, que isso? Eu estou sofrendo pra caramba. O que tu faz com a minha moto, cara? Eu não tinha nem seguro, cara! Como é que eu vou sair com a minha bebê? Corta, cara! Olha aqui. Vara de falhaçada, vai. Que a tua mulher... Na verdade, a sonária está de um tamanho tão grande que essa mulher malhar, mas um pouco ela vira teu automóvel, pô. É um negócio gay. Eu vou pagar o prejuízo todo, entendeu? Pede licença. Eu vou lá em casa tomar um analgésico, tá? Mãe, você quer preparar alguma coisa pra quando o moacir chegar? O moacir não vai colocar os pés dentro da casa se eu não souber dessa história. Tchim-tchim por tchim-tchim. Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido E aí, amor, o trauma foi muito forte. Eu estou todo roxo. Ah, é? Vamos lá pra dentro pra ver esse roxo aí, que é o maior tempo. Que eu não tenho contato com o roxo. Eu te ajudo, vem, pai. Vai indo lá pra dentro que eu vou atrás, tá bom? Ai, tadinho. Você vai tão devagarzinho até chegar lá. Corre, moci, corre, pô. Tadinho, tadinho. Meu Pepe é comóvel, tão jovem. Todo desfigurado. Todo pedaçado. Que potinho. Que linda você estava nesse dia, Marra. Mas foi no dia do batismo, sacou? Que jeito. A gente trocou a primeira vez o óleo. Ai, que coisa linda. Marra, meu amor. Calma, já, já. Sua moto vai estar aqui. Firme e forte, sabe? Chega. Tá ficando serelete. Ô, Brite, vamos começar sere aqui agora. Sabe aquela voltinha que eu combinei de dar com você ao redor do quarteirão? Vamos deixar pra próxima. Não, não. É que eu tô juntando dinheiro pra devolver a moto de Marraia. Sim, sim, não tem problema não, amor. Acho que o importante é que a gente tamo bem. Aí, sabei. Eu vou aproveitar, hein, Tina Turner. Que você tá... Eu vou aproveitar que o Márcio tomou banho, né? Deixou uma aguinha de sabão. Aí vou botar roupa de molho na água do sabão. Ô, Mãe! Hum? Tu vai botar minha calcinha de molho na água do meu pai? Na sangue do teu sangue? Ai, que nojo! Que nojo não, gente. Família, porra. Família é sem verra, amor. Coloca a minha, não. Tu acha que eu não economizar água, porra? Eu vou com a mãe. Ai, 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 eu vou pegar um ar. Ai, eu vou pegar um ar. Vem, Mãe.